Salve galera do Café Bateria, indo buscar Gui Rezende pra fazer um bate-papo, tocar bateria, enfim, falar de música, de bateria, atualidades, atualização de Gui Rezende, na Maiara e Marais, enfim, bora que bora! Galera, quem tá do meu lado aqui, ó, é nóis! Tamo aqui mais uma vez, café e bateria não cansa de mim, então eu venho, ué, tô nem aí! E hoje eu tenho que tomar café, né Gui? Ó, hoje eu vou experimentar o famoso café, do Café e Bateria, né? É, é isso aí galera, cola com a gente, não sai daí não! Acompanha! Qual foi aí dessa caixa aí, cara? Ó, essa daqui é a minha Valverde, 14x5, a madeira dela é mais escura e os veios são em pé, que essa caixa aqui foi feita pra suar grave, é, eu uso ela com uma afinação bem pele solta e bem legal! E, pô, olha o acampamento, cara, isso daqui é pintura, coisa mais linda do mundo, olha aqui! Valverde, todos, cuidado assim, sabe? A etiquetinha, olha lá, ó! Valverde, massa demais, cara! Massa demais! Legal, galera, estamos acompanhando aqui o kit, olha aqui, show de bola! Vou mostrar diferente aqui pra vocês, peraí! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. �� E aí Essa batera é uma Valverde Custom É uma batera feita sobre encomenda Ela foi feita para esse projeto da Mayara Maraíza Eu fiz o tom de 8 Mas fica em casa Porque se um dia eu precisar, já está feito Bonitinho Então o kit aqui é Aqui é uma caixa 14x5 Valverde Que eu uso ela com afinação grave Bem grave mesmo Então é uma proposta diferente A galera normalmente gosta de usar 14x8 Eu me dou super bem com caixa rasa Com afinação grave Eu acho que vem bastante esteira Fica bem legal Aqui é uma caixa Torelli de alumínio 14x5,5 Tem ela vermelha e preta Aí eu peguei a vermelha para combinar com o kit Ficou bem legal Ficou bem legal, cara Essa caixa é animal Animal, animal, animal O Rubinho Viu aqui a sombra Aqui os tambores são 10x12x14x16x16x Eu acho que é 10x8, 12x9, 14x14x16x16x Eu acho que é a configuração essa O bumbo tem um diferencial Que é um pouquinho fora do padrão Ele é um bumbo de 22x15x Ele é um bumbo mais raso Até estava falando com o Binho agora sobre isso Explicando os motivos Por que Vamos para os pratos E aí depois a gente vai falando Os pratos aqui A série Stadium Chimbalde 15 Crashs 17 20 Os Splashs são DNA 8 e 10 Aí aqui volta a série Stadium Ride 22 Crash 19 Crash 18 China 16 O que é isso? Bom, galera, vocês acompanharam aí todo o kitzão do Gui, deu aquela explicação massa dos tambores, bateria Valverde, os pratos do Mene, Gui! Fala mais um pouco pra galera aí, agradece, finaliza, vocês viram também que o Gui tocou aqui no estúdio, olha, tomou um cafezinho, gente registrou café, café não, agradecer a Marina, cafezão, sensacional, inclusive, fica a dica, quem visitar o vinho, por favor, peça um café, que é sensacional, vale a pena, a resenha, batera, café, essa tá doido, tem peixe, não, e agradecer ao Vitão Fê aqui também, pô, valeu, Vitão, na resenha aqui, infinita, você não pode falar, ô, vamos, já deu, viu, não para nunca mais de falar, daqui a pouco as meninas ligam, viu, vai ter baterista hoje no show? Ô, Vinho, obrigado mais uma vez, eu já virei, vixi, toda semana aqui já tô no café e bateria, é, ô, mano, obrigado mais uma vez por me chamar, pra ter a honra de vir me conhecer aqui o Gui, demais, mano, na resenha, sensacional, sonzeiro de bateria, de prato, putz, animal, animal, e obrigado, parabéns pelo canal, galera, ó, compartilha, ajuda, curte aí, ó, pô, custa nada, um curtinho, inscrever isso aí, vocês não tem noção quanto o seu like aí, ó, sua inscrição ajuda e contribui demais, muito bom, a Gui já tá, já fala melhor do que eu nessas coisas, Gui, obrigado, meu irmão, obrigado, sabe que aqui, café e bateria, o Gui Rezende sempre aqui, de portas abertas, tamo junto, sempre, e da próxima eu tô aqui de novo, daqui a pouco, calma aí, daqui a pouco vocês vão ver eu de novo aqui, é isso aí, valeu, galera, obrigado, obrigado, gente, tamo junto.